O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, sagrado coração, o teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, sagrado coração, sagrado coração, o teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu sagrado coração. Já essa canção já vem confortando cada um de nós, porque nós vamos falar sobre essa pergunta tão difícil, por que Deus ainda não me curou? Antes de responder essa pergunta, essa é a canção que já dá conforto pra gente, conforto em meio a tantas tempestades, tantas aflições, por conta dessa cura que ainda não chegou. Então, de que maneira essa música já começa acalentando o nosso coração, o seu coração, o meu coração? O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro. Em meio às dificuldades, não abandonei essa verdade não, ele é o nosso porto seguro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou usando aqui a tradução da CNBB, tá bom? Aliás, as sagradas escrituras que temos aqui, na sua maioria é essa tradução, a tradução oficial aqui da igreja no Brasil, CNBB, tá? Partilha da palavra, Gálatas capítulo 4, versículo 13, são dois versículos só, tá bom? O 13 e o 14. Diz assim a palavra, bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião de vos anunciar o evangelho a primeira vez e não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas ao contrário, me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Deus, palavra do Senhor, graças a Deus. Vou repetir várias vezes essa pergunta, porque é o norte da nossa partilha. Por que Deus ainda não me curou? Paulo, autor sagrado, escreve uma carta destinada aos Gálatas. E nesse trecho da carta, Paulo deixa muito claro para todos nós que Paulo foi ter com os Gálatas, foi estar com os Gálatas pela primeira vez por conta de uma doença. É, isso mesmo. Ele estava doente, como está aqui na palavra. Bem sabeis que foi uma debilidade física, uma doença, que me deu ocasião de vos anunciar o evangelho a primeira vez. Então, estando doente, ele teve que ir para essa região onde estavam os Gálatas. E ali, mesmo doente, ele anuncia o evangelho para aquele povo. Quando eu li esse trecho da Sagrada Escritura, eu me lembrava, por exemplo, de uma ocasião, de uma parte da história do nosso querido Padre Jonas, que ele foi internado no sanatório de Campos do Jordão para se tratar de uma tuberculose muito agressiva. E naquela época, o tratamento da tuberculose se encaminhava, o tratamento acontecia em regiões mais frias. Porque, claro, segundo a medicina, nessas regiões a probabilidade de um retrocesso no quadro de agravamento de uma tuberculose, a taxa de retrocesso da doença era maior numa região fria. Campos do Jordão está aqui pertinho. E o Padre Jonas, estando no sanatório, no hospital ali que tratava a tuberculose, o Padre Jonas começou a anunciar o evangelho doente. Tanto que, uma das orientações que deram ali para os superiores do Padre Jonas, o Padre Jonas era salesiano na época ainda, tira ele daqui do hospital. Porque se é para ele se tratar, ele tem que sair daqui, porque ele não para de falar, ele não para de pregar. É parecido com o que aconteceu com o Paulo. Ele foi para essa região e começou a anunciar o evangelho àquele povo. A pergunta que eu te faço, meu irmão, você que acompanhou essa parte das escrituras, porque, ao invés da gente fazer a pergunta, por que Deus ainda não me curou? Vamos fazer o seguinte, por que Deus ainda não tinha curado o Paulo? Por que Ele não tinha curado o Paulo? Anunciador do evangelho, pregador, já estava, já tinha passado por tantas regiões, já tinha se convertido ao cristianismo, recente na época. Ele que era da classe dos fariseus, ele era convicto, ele era assassino de cristãos, que julgava que aquela nova religião era uma ameaça. Por que esse homem não foi curado por Deus, minha gente? A resposta aqui, para esse trecho da vida de Paulo, é que Deus não tinha curado o Paulo ainda, porque Paulo ainda precisava ir em algum lugar e anunciar o evangelho para determinadas pessoas. Feito esse recorte da Palavra de Deus, não precisa pegar agora. Aliás, esse programa vai ficar todo disponível depois, esse trecho aqui da pregação, vai ficar disponível no nosso CN Plus, tá bom? É o aplicativo, você pode abaixá-lo do seu celular, é gratuito. Todos os nossos programas ficam ali, e você pode ir através do dia de hoje, tá? Hoje, dia 14 de junho, você vai lá no CN Plus, procura o Sorrindo para a Vida, no dia 14 de junho, você vai ter essa pregação de novo. Manda para alguém, manda para alguém. Tenho certeza que Deus vai falar também, inclusive na gravação, neste momento que nós estamos vivendo aqui, tá bom? Feito esse recorte da vida de Paulo, Eu quero trazer para nós aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo número 1502. Catecismo 1502, tá bom? Está escrito assim, falando sobre a doença, a enfermidade, diante de Deus, tá? Qual é a melhor maneira de se viver uma doença, uma dificuldade, uma enfermidade, diante de Deus? O que a igreja diz sobre isso? Está assim no Catecismo. O homem do Antigo Testamento, aí ele vai dar o exemplo do Antigo Testamento, vive a doença diante de Deus. Nós vamos pegar cada recorte desse texto aqui, e você vai entender melhor o porquê que Deus ainda não te curou. É diante de Deus que ele faz sua queixa sobre a enfermidade. E é dele, o Senhor da vida e da morte, que implora a cura. Assim os antigos, no Antigo Testamento, viviam, esse período de enfermidade e de doença. A enfermidade se torna caminho de conversão. Vai guardando as palavras fortes aí pra você. E o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, que a fidelidade a Deus, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo a sua lei, dá a vida. Porque eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Assim está em Êxodo, capítulo 15, 26. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para o pecado dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião, em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Bom, tendo esse trecho agora do Catecismo, vamos falar agora de alguns pontos que talvez respondam o porquê Deus ainda não te curou. Tá? O porquê Deus ainda não me curou. Não é fórmula matemática. O ser humano é um ser muito singular. Deus tem essa capacidade de criar cada pessoa de maneira única. Então, isso aqui são passos para você tentar de alguma maneira identificar alguma das coisas, alguns dos porquês dessa cura ainda não ter chegado. Certo? Só lembrando que todos nós um dia seremos curados. Todos nós. Sabe por quê? Porque nós nesse mundo somos chamados a buscar a santidade. Buscando a santidade e um dia chegando, chegando lá, chegando nesse processo de ser santo. Por isso o tema do PHN está dizendo ou santos ou nada. Buscando a santidade até o fim e a gente não quer ser nada. Um dia nós trazemos em nós a esperança de vivemos no céu com Deus. e por isso eu posso dizer para você buscando a santidade vivendo os mandamentos estando ligado a Deus podemos falar sem medo de errar um dia todos nós seremos curados porque um dia no céu não haverá mais choro não haverá mais dor né? Não é essa a nossa esperança? Então ainda que não nessa terra um dia todos nós estaremos curados diante de Deus buscando a santidade. repito buscando a santidade tá? Bom mas vamos lá tentando fazer um uma relação de porquê ainda uma cura específica não aconteceu na sua vida hoje. Primeira pergunta que você tem que fazer a você mesmo diante dessa cura que ainda não veio anota aí eu tenho vivido minhas doenças diante de Deus diante de Deus porque como diz aqui no catecismo o homem do antigo testamento vive a doença diante de quem? Diante das mídias sociais? Diante das pessoas? Você tem partilhado com quem as suas dores? Os seus sofrimentos? As suas dificuldades? Talvez você talvez você ainda não foi curado porque você está procurando a cura nos lugares errados do jeito errado com as pessoas erradas meu irmão minha irmã Deus Ele é o médico dos médicos nele está a nossa cura nele está a nossa salvação desculpa dizer mas eu preciso dizer a verdade porque senão você vai ficar batendo a cabeça a vida inteira sofrendo a vida inteira e talvez ninguém consiga dar uma resposta direta e reta para você para de buscar a cura no lugar errado para de buscar a cura em lugares que você sabe eu estou falando com quem sabe você sabe você sabe que Deus não está ali para de buscar a cura lá não é lá o lugar e a gente traz no coração esse termômetro a gente tem um mecanismo interno que mostra para a gente assim puxa eu fui longe demais olha eu estou entrando no buraco está ficando feio está ficando escuro eu estou indo longe então nas minhas doenças espirituais e físicas eu tenho buscado estar com Deus e aí tem outro ponto quando a gente adoece ou quando acontece uma enfermidade ou quando acontece algo desastroso na vida da gente que a gente não espera parece que o nosso intuito primeiro é deixar a oração sendo que na verdade nesses momentos a gente deveria intensificar as nossas orações e a nossa busca de Deus então eu tenho buscado nas minhas doenças tanto espirituais como físicas estar com Deus e estar na graça de Deus busca estar na graça de Deus retome a sua vida espiritual faça uma confusão boa no dia de hoje retome está difícil existe a doença existe a calamidade a dor chegou estado de graça estar com Deus é momento privilegiado de estar com Deus a doença a doença para nós cristãos é um retiro e o que é um retiro o retiro é um momento privilegiado de a gente se aproximar de Deus não abandono Deus não faz o contrário se aproxima dele tá e aí eu dou uma dica também para aquela galera que vive desabafando aqui nas mídias sociais e fala os problemas e fala o que aconteceu está lá prestes a fazer a cirurgia a primeira coisa que a pessoa pensa é fazer um post faz isso não fala com Deus primeiro eu não estou falando que as postagens enfim as mídias sociais devem ser abandonadas e tal aliás eu acho que tem que ser menos a vida pessoal da gente tem que ser tratada com mais com mais apreço é vida pessoal é vida íntima cuidado com o que você posta mas ainda que você poste alguma coisa relacionada a uma doença se questione se você já falou com Deus antes de fazer um post já rezou você já falou com ele então esse é um primeiro ponto se talvez você ainda não se aproximou de Deus o tanto que você deveria talvez essa cura não chegou ainda por causa disso você está buscando a cura no lugar errado segundo ponto tenho aproveitado dos meus sofrimentos para mudar olha não são poucas as vezes que eu passei por alguma doença por alguma enfermidade por alguma situação difícil dentro da minha casa com meus filhos com a minha esposa eu não me lembro de algum período que eu não tenha passado de enfermidade e que Deus não tivesse me cutucado e me falado assim e aí você Peter com relação àquele pecado vai mudar quando? quando que você vai mudar? teve uma vez que nós estávamos perto da festa da misericórdia aqui na canção nova faz uns dois anos atrás senti fortes dores aqui abdominais tal principalmente aqui do lado direito uma dor aguda fomos de manhã cedinho eu e minha esposa eu pra mim passava de um problema estomacal alguma coisa do tipo coisa simples o doutor viu examinou fez todos todas as checagens lá no hospital e ele simplesmente falou pra mim assim ó do jeito que você tá aqui você vai ficar é cirurgia você está com apendicite tem que tirar o apendice em questão de sei lá doze horas eu tava sentado numa mesa pra fazer uma cirurgia quanto Deus me falou ali é uma cirurgia teoricamente né simples mas quanto Deus me falou sobre as coisas que são realmente importantes na vida o que é realmente importante você já passou por isso num momento de doença de enfermidade puxa vida eu tenho me apegado a coisa tão pequena tão passageira o que que importa agora olha aqui tô numa maca rodeado de pessoas que não me conhecem eu não conheço absolutamente ninguém vai ser dada uma anestesia geral eu vou apagar eu vou estar completamente nas mãos deles aqui dessas pessoas claro a gente sabe cristão tá nas mãos de Deus né mas ali na prática eu estava nas mãos deles o que que valia o que que valia tantas é é picuinhas briguinhas o que que vale isso numa internação gente numa UTI você tá numa UTI agora o que que vale essa falta de perdão essa busca desenfreada pelo dinheiro essa loucura pra enriquecer pra sorrir pra subir na vida financeiramente só porque tem gente tão pobre eu conheço gente tão pobre e existe gente tão pobre tão pobre mas tão pobre que só tem dinheiro só tem dinheiro o que vale o que vale então nessa doença nessa enfermidade talvez Deus ainda não te curou sabe por quê? porque você ainda não mudou o tanto que você deveria mudar reveja os seus conceitos suas prioridades sua forma de agir sua forma de falar com os outros sua forma de se relacionar com Deus mude na nossa linguagem de evangelização nós falamos de conversão converta-se converta-se meu irmão eu preciso me converter se Deus permitiu que eu passasse por essa situação é porque algum proveito para mim Deus quer tirar então esse é um outro questionamento que você precisa se fazer diante dessa pergunta por que Deus ainda não me curou será que é porque você ainda não mudou será que é porque você ainda não se converteu faça-se essa pergunta e aí tem gente que na enfermidade só vive reclamando né e perde esse momento privilegiado de mudança de conversão só fica na reclamação e não muda dois passos então já vivemos né tenho vivido as minhas doenças diante de Deus segundo tenho aproveitado dos meus sofrimentos para mudar terceiro tenho culpado Deus pela minha doença tem gente culpando Deus pelos sofrimentos no mundo pelas doenças está aqui no catecismo olha só a doença de uma forma misteriosa é o número 1502 depois você leia lá no catecismo a doença de uma forma misteriosa está ligada ao pecado e ao mal ao pecado original e ao mal que nasceu né que acarretou que veio sobre nós depois do pecado do ser humano o ser humano se rebelou contra Deus o mal entrou no mundo o pecado entrou no mundo e trouxe todos os seus malefícios o salário do pecado é a morte né só que aí a gente é conduzido a gente é é é induzido a culpar Deus pela pela doença que nós vivemos pela morte pelas guerras ei Deus não é culpado pela sua doença não a culpa não é dele Deus não criou Deus não pensou em você pra você ficar desse jeito doente desse jeito claro que não claro que não e aí como é que você vai ser curado se você mesmo está culpando o autor da cura o mocinho se transformou em vilão aliás em tantos aspectos hoje na sociedade né tem essa é essa inversão inversão de valores o mal se torna bem o bem se torna mal e isso acaba acontecendo com a pessoa de Deus tem muita gente culpando Deus por aquela pessoa que se foi por aquela pessoa que morreu e agora pela doença que você está passando pela enfermidade que você está enfrentando Deus não é culpado bate agora coloca a mão no peito aqui e repete pra você mesmo você e Deus Senhor eu te culpei Senhor o Senhor não é culpado Senhor o Senhor não é culpado o Senhor é autor da cura pare de culpar o autor da cura Ele é a cura como é que Ele vai fazer Ele respeita a sua liberdade você está culpando Ele da sua doença como é que Ele vai te curar pensa nisso o pecado os meus pecados os pecados da humanidade resultaram no surgimento do mal na vida do homem eu tenho culpado Deus pela minha doença talvez seja esse o motivo de o porquê de Deus não ter te curado quarto já ofereci meus sofrimentos a algo ou a alguém e aqui eu explico melhor essa pergunta que ajuda a gente a responder na verdade porque eu não fui curado queridos todo sofrimento vivido em Deus ganha um caráter de propósito a gente fica tão preso ao porquê das coisas que a gente não coloca ou não tenta viver a dinâmica do para quê para quê para quê e esse movimento de viver os sofrimentos dentro desse propósito nos faz atrelar os nossos sofrimentos a alguma causa alguma causa eu já vi membros aqui da comunidade Canção Nova partilhando que no momento de sofrimento de dor de perda de alguém não raras vezes foram muitas vezes posso dizer sem medo de errar praticamente a totalidade dos sofrimentos que eu já vi dos meus irmãos aqui na Canção Nova né dizendo assim olha estou passando por isso por isso aconteceu comigo isso 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 e hoje eu ofereço essas dores pela minha comunidade pelo carisma Canção Nova pela evangelização estou oferecendo a minha dor pela salvação das almas quantos e quantos quantos propósito irmão minha irmã oferece este seu sofrimento não deixa ele ser vivido em vão não e isso olha a gente não escolhe o sofrimento o sofrimento ele chega e invade a vida da gente o momento de dificuldade ele chega e invade ele habita ele acampa em nós a gente não escolhe mas a nossa resposta diante daquilo isso a gente consegue consegue sim a gente consegue dar uma resposta a gente consegue escolher nós temos escolhas diante do sofrimento a escolha não é com relação a ele vir ou não vir a escolha nossa é com relação a nossa resposta diante daquele sofrimento quais tem sido as suas escolhas diante desse sofrimento você já ofereceu o seu sofrimento pela conversão da sua família pela conversão do seu filho já ofereceu que seja essa dor de cabeça que você está vivendo hoje você já ofereceu pelo seu padre pela catástrofe que aconteceu recentemente lá no sul do país oferecer as nossas dores pelas dores dos outros pela conversão dos outros ou pelo propósito pelo pelo propósito de evangelização pelo fim das guerras ofereça os seus sofrimentos talvez Deus está permitindo justamente para você entrar nessa dinâmica de que nós somos unidade nós fazemos fazemos parte de um mesmo corpo místico de Cristo o que significa nós fazemos parte do corpo místico de Cristo Cristo é a cabeça nós somos os membros certo quando a gente oferece os nossos sofrimentos pelo sofrimento do corpo é como se a gente estivesse vivendo o seguinte imagina o seu pé seu pé machucou e aí o restante do seu corpo olhasse para o seu pé e falasse assim o problema é seu nós não estamos machucados vamos continuar vivendo tem como? claro que não o pé está machucado está doente está necrosado está putrificado o corpo todo sofre o corpo inteiro vai para o médico gente o corpo inteiro vai para o médico o corpo todo está lá ai de nós se nós não vivemos essa dimensão de corpo nós somos unidade unidade ofereça os seus sofrimentos pelo corpo junte a sua dor a dor de Cristo e nisso nós concretizamos de maneira concreta essa questão de nos unir aos sofrimentos de Cristo subir na cruz com Cristo claro só o sofrimento de Cristo já bastou para a remissão dos pecados da humanidade só que a gente se une aos sofrimentos de Cristo que coisa maravilhosa é dolorido mas é lindo sabe por quê? porque juntando os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo nós temos a certeza que o que aconteceu com Cristo acontecerá conosco se a gente sofre com Cristo a gente ressuscita com Ele e a gente oferece o nosso sofrimento pelo sofrimento pela conversão do corpo pela conversão da igreja oferece você é mãe começa a oferecer o seu sofrimento pela conversão dos seus filhos começa a oferecer começa talvez Deus ainda não te curou para isso ô minha filha oferece esse sofrimento através desse sofrimento sendo vivido na fidelidade em mim eu posso fazer tanta coisa na sua casa e não é troca tá não é troca Deus Ele pode fazer por Ele mesmo mas você entende que vivendo essa dinâmica o que está em jogo também é a nossa salvação pessoal a vivência do ser unidade está ligado com a minha salvação e a conversão da outra pessoa quinto e último passo última pergunta para responder por que Deus ainda não te curou eita gente mas como eu vejo isso aqui em várias partilhas viu várias partilhas olha essa pergunta aqui eu dei uma data para Deus me curar eu dei um prazo para Deus Deus o Senhor tem até o final dessa semana para me curar e aí a gente coloca vários prazos para Deus nós vamos colocando prazos para Deus olha até aqui ó é até um ano que vem é até enfim como eu tenho vivido as demoras de Deus demoras entre aspas tá como eu tenho vivido a espera em Deus esperar em Deus não coloca prazo naquilo que Deus faz deixa Ele fazer no tempo dEle talvez Deus ainda não te curou porque ainda não chegou o tempo dEle o tempo dEle talvez já estourou o seu prazo mas Deus sabe de todas as coisas não chegou a hora não chegou a hora gente não chegou o tempo não chegou o momento espera as demoras de Deus Deus não me curou ou ainda não chegou a hora dEle a gente fica colocando prazo na ação de Deus cinco passos então pra você responder pra você tentar encontrar essa resposta porque Deus ainda não me curou então pra responder isso eu tenho vivido a minha doença diante de Deus eu tenho aproveitado meus sofrimentos pra mudar eu me converti depois desse sofrimento eu tenho culpado Deus pela minha doença eu estou culpando o autor da cura quatro eu ofereci meus sofrimentos a algo ou alguém meu sofrimento tem um propósito se esse propósito ainda não se cumpriu talvez esteja aí a razão do porquê Deus ainda não te curou quinto eu dei uma data pra Deus me curar ou estou vivendo o tempo de Deus e aí pra encerrar essa meditação quero partilhar com vocês cinco passagens bíblicas de curas na bíblia e dos seus propósitos tá esse é muito conhecido Jó sabe da história de Jó Jó foi ferido por uma chaga maligna desde a planta dos pés ao ato da cabeça restou para ele o consolo de um caco de telha para raspar suas feridas isso que aconteceu com Jó está lá narrado em Jó capítulo 2 de 7 a 8 ele só tinha um caco ele perdeu tudo ele perdeu a família ele perdeu seus bens restou um caco de telha para ele coçar as suas feridas isso que sobrou para Jó a situação era tão terrível que os seus amigos quando chegaram para visitá-lo ficavam em silêncio durante sete dias o tanto que eles ficavam chocados ao ouvir a situação de Jó está lá em Jó capítulo 2 versículo 13 e qual era o propósito de Deus porque Deus demorou para curar Jó qual era o propósito de Deus o propósito de Deus era que através de tudo isso Jó pudesse conhecer melhor a Deus só isso ah senhor antes eu te conhecia de ouvir falar agora os meus olhos te viram eita que frase linda de Jó o propósito de Jó ter vivido toda essa doença e essa demora de Deus foi para que Jó tivesse conhecido melhor a Deus será que não é isso que está acontecendo com você outro personagem bíblico Naaman o sírio general da alta patente que tinha uma doença terrível para sua época a história dele é contada em 2 Reis 5 segundo a Reis segundo o livro de Reis capítulo 5 apesar dos seus recursos poder fama aquele homem não tinha grande possibilidade de cura nem de tratamento médico para a lepra era a doença dele mas havia uma menina que o servia na sua casa e ela ele ele tinha prendido essa menina ela era de Israel da raça de Israel e ela testemunhou acerca do profeta de Deus que Naaman foi em busca e sabe qual foi o projeto de Deus depois você lê é linda a história de Naaman repito 2 Reis 5 sabe qual era o propósito Naaman passou por todo esse período de doença até ser curado sabe para que só para acreditar em Deus acreditar porque ele não era ele não acreditava em Deus ele acreditava em Deuses e ele acreditou em Deus foi para isso depois que Naaman foi curada a primeira coisa que ele falou agora eu reconheço que não existe outro Deus se não o Deus de Israel Ana a história de Ana Antigo Testamento é contada em 1 Samuel capítulo 1 e 2 se Ana não tivesse passado por aquilo que ela passou muito provavelmente nós não conheceríamos a história do profeta Samuel não conhecendo o profeta Samuel talvez a história não conhecesse o rei Davi porque Samuel hoje Davi Ana era estéreo e por isso era constantemente humilhada está lá em 1 Reis 1 6 um dia no tempo bastante triste com a sua condição Ana orou chorou e clamou o Senhor ela fez-lhe um voto se ele se ele Deus lhe conceder um filho Ana o consagraria entregando-o para servir a Deus todos os dias de sua vida esse foi Samuel Ana passou por essa enfermidade a enfermidade que fazia ela não gerar filhos Ana viveu tudo isso sabe para quê para lá na frente gerar um filho totalmente consagrado a Deus propósito ela não foi curada até ela reconhecer não o fruto que Deus me der vai ser de Deus vai ser só dele enquanto sacerdotes histórias de sacerdotes que aconteceram assim sabia é nascimento difícil parto complicado ô Senhor se essa criança nascer vai ser todo teu eu vou entregar completamente a ti vai ser consagrado teu e tem tantos patos por aí com essa história talvez o fruto do seu sofrimento vai ser grandioso diante das pessoas o fruto que vai nascer desse sofrimento quarto cego de nascença aí já é novo testamento a história do homem que nasceu cego é narrado no evangelho de João 9 Jesus viu seus discípulos lhe questionarem sobre o que teria acontecido porque ele nasceu com aquela doença será que foi o pecado dos seus pais apesar do mal ter entrado no mundo por causa do pecado universal nem sempre a doença é um sinal de um pecado específico como se aquela pessoa fosse amaldiçoada por qualquer coisa específica Jesus surpreendeu seus discípulos respondendo que o cego tinha nascido assim para que a obra de Deus fosse realizada através dele talvez Deus permitiu a sua doença para que o nome dele seja glorificado sabia? é Deus permitiu a sua doença para que a cura desta sua doença revelasse a grandiosidade do poder de Deus ele permitiu para que as outras pessoas vissem que Deus existe e que ele é grande e que ele pode curar tá bom? último Lázaro e aí eu encerro dizendo o seguinte está em João 11 21 Marta Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus Jesus tem notícia recebe a notícia de que Lázaro havia morrido quando ele chega no local as irmãs de Lázaro dizem a Jesus assim ô Jesus se o senhor estivesse perto certamente essa tragédia não teria acontecido ei Jesus o senhor estava longe de mim por isso que aconteceu isso Jesus se importa com a nossa dor ele vem ao nosso encontro e até chora conosco e o nosso sofrimento Jesus ele não não é uma pedra de gelo tá gente não é aquilo que acontece com você o seu sofrimento tá ali ó materializado só pra gente ter uma noção de um recurso de linguagem mesmo tá mas os nossos sofrimentos eles estão lá no coração de Deus lá no íntimo de Deus o que nós sentimos o que nós sofremos Deus sente Deus sofre Deus chora essa história de Jesus e Lázaro nos mostra que Jesus é maravilhoso e tem a solução para o maior problema do mundo a morte o pecado e a consequência a morte Deus Jesus tem a solução ele venceu na cruz ele é a ressurreição e a vida e ainda que morremos viveremos com ele eternamente essa história de Lázaro qual qual o propósito dessa morte de Lázaro Lázaro morreu estava enterrado já fedia como diz na palavra lê lá pra você ver João 11 21 vê lá a história de Lázaro da ressurreição de Lázaro sabe por que Deus permitiu isso pra mostrar pra você pra mim que o maior pecado o maior erro o maior mal do mundo não é nada diante de Jesus se ele foi a solução pra morte de Lázaro porque ele não poderia ser a solução para a sua dor para o seu problema coloca a mão no seu coração peça pra Deus essa graça de no sofrimento na doença na enfermidade que você consiga viver irmão a partir de hoje que você consiga minha irmã a partir de hoje viver esse momento de dor de sofrimento de maneira diferente de maneira diferente e eu tenho certeza que no final de tudo isso a resposta de Deus vai ser grandiosa grandiosa o Senhor me mostra agora pessoas até mesmo aceitando você não se aceitava eu não aceito essa minha doença eu não aceito essa doença do meu filho essa doença da minha casa a sensação que me vem no coração é dessas pessoas agora aceitando e dizendo tá bom Deus tá bom Senhor se é pra eu passar por isso vamos lá esteja comigo e eu acredito Senhor que depois de tudo isso tudo isso o Senhor dará a resposta tudo isso tem um propósito Deus e eu aceito passar por isso ah meu irmão existe uma chuva de bênçãos agora se derramando sobre você uma chuva de bênção a misericórdia de Deus se derrama sobre você porque você se resignou a vontade de Deus você se dobrou a vontade de Deus obrigado Senhor por tudo isso que o Senhor faz está fazendo e continuará a fazer diante dessa partilha Senhor eu me dobro a tua vontade me rendo ao teu querer e aceito os teus propósitos na minha vida um trono de graça um trono de graça onde tu podes achegar confiantemente pois seu amor te envolve completamente onde tu podes achegar confiantemente pois seu amor te envolve completamente um trono de graça um trono de graça onde tu podes onde tu podes tuas fraquezas pois nosso Deus tem vencido as provas achegate confiantemente alcançará misericórdia confiantemente confiantemente alcançará graça e ajuda oportuna a um trono de graça a um trono de graça onde tu podes colocar tuas fraquezas pois nosso Deus tem vencido as provas a um trono de graça um trono de graça um trono de graça eu quero agradecer ao Senhor por essa partilha Senhor por essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós de uma maneira pessoal obrigada por ser tão pedagógico conosco Senhor por nos falar com tantos detalhes com tanta clareza o porquê que o Senhor ainda não nos curou o porquê Senhor dos nossos sofrimentos não é por acaso não é à toa não é em vão eu me alegro Senhor e eu sinto nesse momento muitos sendo tocados com a graça da alegria em meio a dor em meio ao sofrimento porque encontrou o sentido do sofrimento obrigada Senhor porque através de todos os sofrimentos seja na doença seja no desemprego seja Senhor nas dificuldades de relacionamento nos sofrimentos de cada um de maneira pessoal em tudo nós podemos encontrar o sentido obrigada Senhor porque o Senhor está conosco me tocou muito toda partilha mas de modo especial quando logo no início Peter você trouxe o testemunho do nosso fundador Monsenhor Jonas Abib que em meio ao sofrimento aquela tuberculose internado no hospital em Campos do Jordão em vez dele ficar murmurando reclamando revoltado porque afinal de contas ele estava com tuberculose e ele era um homem muito dinâmico em Lorena antes de ficar doente ele estava ativo e de repente ele precisou parar em vez dele ficar assim ele ao contrário claro seguiu o tratamento fez o que os o que o médico os médicos diziam para fazer mas reverteu aquela doença aquele sofrimento em conteúdo de cura de graça de Deus e dinamismo e mostrou para aqueles homens que ali estavam internados com ele o quanto Deus é poderoso o quanto é possível sorrir para a vida mesmo doente o quanto é possível ser feliz com todas as doenças que nós carregamos obrigada Senhor por Jó que nos mostrou pelo seu exemplo que antes da doença ele tinha ouvido falar do Senhor mas agora com todas as perdas que ele teve ele viu o Senhor é assim mesmo é assim que acontece com a gente obrigada Senhor porque eu sou testemunha e todos nós somos testemunhas eu posso dizer Senhor eu havia ouvido falar do Senhor já tinha sido tão bom mas melhor é quando eu entendi e pude ver o Senhor no meu dia a dia diante de todas as minhas lutas e os meus sofrimentos obrigada bendito sofrimento bendita doença obrigada Senhor porque eu não estou sozinha o Senhor está comigo diante da doença o Senhor está me sustentando e eu estou fazendo a minha oração e você de todo o Brasil faça também a sua do seu jeito fale com o Senhor eu sei que muitos agora estão chorando diante da televisão chore mesmo você que está tendo clareza está encontrando sentido o mundo nos diz que isso é alienação você é alienada ficar agradecendo diante dos sofrimentos não é o mundo que diz isso mas a palavra de Deus que é eterna que nos cura nos diz que pelo sofrimento nós encontraremos a nossa salvação que pelo sofrimento pelas doenças nós podemos ofertar pela conversão das almas algo que também me toca muito é algo que eu ouvi logo que meu esposo faleceu há três anos atrás Renata tudo o que Deus permite é para a nossa salvação eu peguei isso para mim porque é claro nós queremos ser instrumento de salvação na vida de tantos mas eu quero me salvar também eu quero que você seja salvo através da minha evangelização da nossa mas eu também quero me salvar e Deus permitiu tudo todo calvário e continua permitindo para a nossa para a minha para a sua salvação obrigada Senhor e batiza no Senhor no teu Espírito Santo sela todo esse momento com o teu Espírito Santo para que nós possamos viver com essa clareza o meu sofrimento as minhas lutas a minha enfermidade tem um propósito e tudo é para a tua glória Senhor obrigada obrigada pela palavra obrigada pelo Peter obrigada pela pela música pela ação do teu Espírito Santo em nós bendito seja Senhor eu te amo Jesus eu te adoro Senhor amém Jesus